Como é que você está usando isso aqui para perder gordurinha aqui? Aqui, 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 você está perdendo gordurinha? Mente, a mente é que comanda e tira aqueles velhos hábitos para você conseguir emagrecer. Nós estamos até conversando com ela lá nos Estados Unidos, em New Jersey, a Adriana Abreu, que é especialista em emagrecimento sustentável. E você que está no Facebook, no YouTube, o que vai acontecer? Tem esse kit aqui da Ortovip completinho, excelente para você, tudo da melhor qualidade. Você compartilhando a nossa live no Face, você consegue concorrer. E isso é bem bacana também, porque você pode ganhar prêmios, então. Só vou jogar uma perguntinha que está aqui. Aliás, obrigada, Viu, pelo carinho de todo mundo. Muito legal. Muitas pessoas perguntando sobre jejum intermitente. Muitas. Essa aqui é uma pergunta representada por vários. E aí, dá certo, não dá? É bacana ou não, Adriana? O jejum intermitente é uma estratégia para o emagrecimento. Sozinho, o jejum não emagrece ninguém. Então, essa estratégia precisa ser orientada por um profissional de nutricionista e equipe. A estratégia de jejum precisa também ter um acompanhamento mental. Por quê? Muitas pacientes usam o jejum como uma sabotagem por ter exagerado. Exemplo, exagerei no Natal, no dia 24 para 25, nascei a dia 26 e vou ficar 24 horas de jejum. E nesse caso, acontecem alterações porque a paciente não vai emagrecer, a balança não vai descer. Então, quando associado a uma estratégia adequada com acompanhamento nutricional, ele funciona e funciona muito bem. Não é assim, vou fazer e pronto. Tem que buscar a ajuda de um profissional, né? Exatamente. Aí eu não consigo nem pensar em ficar sem comer, viu? Olha só, eu já passo mal só de pensar. A Márcia do Parque Industrial, também representando outras várias perguntas, fala que está na menopausa e ela tem perseguido que é mais difícil emagrecer. Ela fala que tenta low carb, tenta também o jejum intermitente e não perde peso de maneira alguma. É possível emagrecer na menopausa, pós-menopausa? Completamente. É possível emagrecer na menopausa. Existem sim alterações hormonais, mas quando bem acompanhada a paciente emagrece, emagrece bem e principalmente saudável. Todo o processo de emagrecimento, principalmente na menopausa, fora da menopausa, são as estratégias mentais. A paciente ter um acompanhamento de toda uma equipe para saber o que come, a quantidade que come, principalmente controlar as emoções. Quando a gente controla a emoção, a gente consegue emagrecer com hipotiroidismo, com menopausa e com qualquer alteração de saúde, quando estiver bem acompanhada. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o sono, porque tem gente perguntando assim, se dormir realmente emagrece, se dormir bem. Olha gente, dormir bastante, dormir o dia inteiro, imagina que delícia. Bom, a gente vai mudar um pouquinho o assunto aqui, que é começar o ano com um sorriso novo. A Sol vai contar pra gente o que vem por aí. 2021, um novo ano, uma nova vida, um novo sorriso. Vem aí, 16ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. É isso mesmo, Sol. Está aberta oficialmente a inscrição para o Quero Meu Sorriso de Volta em 2021. E se você quer o seu sorriso de volta, faça que nem a Fabiola, a Deise, o Sérgio e a Márcia, que foram os últimos que tiveram o seu sorriso de volta. E pra isso, é só seguir as instruções da Sol. Conta como é que vai ser, Sol. Vou contar assim, doutor Sorriso, vai ser assim, o Luquinha vai me ajudar. Você vai fazer a sua inscrição no WhatsApp da Ortovip, que está aqui na tela. É 129-8842-4296. Aí você vai mandar a foto do sorrisão como é que está hoje, né, Luquinha? E vai aproveitar e vai contar a sua história também, isso é muito importante, viu? E a Ortovip vai selecionar pelo menos, gente, 10 pessoas. E uma dessas 10 pessoas vai faturar, então, o implante completo. Está aí pra você na tela, pra não ter desculpa. Ai, não vou conseguir anotar. Pega o seu celular e tira uma fotinho dele, né, só com ele. Isso, amor. Aí você já fica guardado no seu celular o WhatsApp. E é tão rápido, gente. Agora pelo WhatsApp, você nem manda a carta. É bem mais fácil pra todo mundo mesmo participar, Sol. Sorrisão, gente. É um implante. E por falar em beleza, o ano novo já passou. Mas ainda dá tempo pra você aproveitar e dar aquele up no visual, gastando bem pouquinho. Tem promoção de verão nas Óticas Sofia. Está preparado? Presta atenção, gente, porque é coisa de louco, hein? Vou falar. Vou falar pra você. Óculos de sol de R$ 189,00 por apenas R$ 69,90. Vocês entenderam? Ouviram o que eu falei? Vou repetir. Óculos de sol de R$ 189,00 por apenas R$ 69,90. São mais de 60% de desconto. Então vem fazer seu teste drive de óculos de sol na Sofia. Você ainda pode parcelar seus óculos de sol, de arrebentar. Não tem como perder essa promoção, mas corre, tá? Porque é por tempo limitado. E além disso, as Óticas Sofia trabalham também com as melhores lentes multifocais, com tratamento antirreflexo. Você pode fazer seu teste visual de graça, tá? E aí você sai já com seus óculos em até uma hora. É super rápido. Não pense duas vezes. Vem já pras Óticas Sofia. É design, é pop, é original. O Luquinha tá com óculos da Ótica Sofia. Tô mesmo. Maravilhoso. Inclusive, a minha lente foi feita lá rapidíssimo, viu, gente? Às vezes em horas, como a Sol também já comentou com você, você consegue. Olha, não tá espalhando pra vocês a pergunta? Tá dando um trequinho aqui. Gente, muita gente participando. Obrigada pelo carinho. E olha só, isso realmente tem a ver com o nosso tema também, Sol. A querida comenta assim, olha, quando a gente passa por coisa triste, tipo separação, cuidar das coisas tudo sozinha, ela diz que pesava 63 quilos, hoje ela tá pesando 97. O que que ela fica triste também? Ela sai pra comprar roupa, não consegue achar. Um beijo, hein, minha linda? A gente quer ajudar você. Adriana, a gente sabe que em momentos de crise, infelizmente, às vezes, até mesmo por causa da pandemia, teve muita gente que aconteceu isso, mas no caso da separação, a pessoa acaba comendo mais, acaba deixando de lado isso, né? Como tratar isso aqui na mente? Sim, nesses casos, a comida é um conforto, né, pra essas pacientes, pra essas mulheres em geral. O que eu recomendo? Ela ter a, como restabelecer essa autoestima dela, né? Ela se olhar com mais amor, ela se permitir mudanças diárias, colocar metas pequenas, ah, não faço nenhuma atividade física, vamos começar aos pouquinhos uma que você gosta, uma caminhada, vamos começar um processo de emagrecimento aos poucos, você não precisa cortar tudo, eliminar tudo, vá pelo simples, né? Vá comendo comida de verdade, vá escolhendo como você quer estar daqui um mês, né? Que roupa eu quero entrar daqui um mês, ou como eu quero me sentir daqui um mês. Conforme você vai colocando metas alcançáveis, metas simples, comece pelo simples. Hoje eu vou fazer minha unha, hoje eu vou no salão, por quê? Você resgatando essa autoestima, né? Você começa a dar outros passos, até que a gente chegue num emagrecimento sustentável. Passo a passo, né? Tudo passo a passo, né? Adri, a gente já volta para falar do sono, não me deixa esquecer de fazer a pergunta do sono, tá, Luquinha? Porque está todo mundo perguntando aqui. Bom, produtores rurais de diversas cidades do estado de São Paulo fizeram um tratoraço na manhã desta quinta-feira para protestar contra o aumento de impostos aprovado pelo governo do estado. Mesmo depois o governador João Doria anunciar a suspensão de impostos sobre os insumos agrícolas na noite de ontem, o protesto foi mantido, aconteceu em centenas de cidades do estado, aqui na região também, nós vimos no Bande Cidade, primeira edição. Então, tá aí, tratoraço. A gente já viu de tudo, agora veio um tratoraço. Sai daí não, 14 horas e 18 minutos, a gente volta já já.